Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel minha saudação a todos, shalom a paz de cristo jesus, shalom é paz em hebraico vamos a liturgia da palavra, a liturgia diária que é veiculada em todas as celebrações católicas no mundo inteiro, hoje é o décimo sexto domingo do tempo comum, 22 de julho de 2018, essa liturgia dominical passa a vigorar nas missas também na parte da tarde do sábado vamos a primeira leitura, leitura do livro do profeta jeremias capítulo 23 versículos de 1 a 6 ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o senhor deste modo isto diz o senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele, eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o senhor, e eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a meus campos e elas se reproduzirão e multiplicarão, suscitarei para elas novos pastores que as apacentem não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o senhor, eis que virão dias, diz o senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como o rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra, naqueles dias, judá será salvo e israel viverá tranquilo, este é o nome com que o chamarão, senhor, nossa justiça, palavra do senhor, graças a Deus. Agora vamos ao salmo responsorial do 16º domingo do tempo comum, é o salmo 22, versículos de 1 a 3a, 3b a 4, 5 e 6, o refrão 1 e 6a, o refrão este, O senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo o bem, hão de seguir-me, o senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças, ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estáis comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança, preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo, vós ungis-me a cabeça, o meu cálice transborda, felicidade e todo o bem, hão de seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do senhor, habitarei pelos tempos infinitos, lindo salmo, hein, neste domingo, agora a segunda leitura, é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, ou 2, versículos de 13 a 18, Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo, ele, de fato, é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade, em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade, ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos, ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si, um só homem novo, estabelecendo a paz, quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz, assim, ele destruiu em si mesmo, a inimizade, ele veio anunciar a paz, a voz, que estáveis longe, e a paz, aos que estavam próximos, é graças a ele, que uns e outros, em um só espírito, temos acesso, junto ao Pai, palavra do Senhor, graças a Deus, linda carta de São Paulo, e agora, mais um belo texto, que é a proclamação, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6 ou 6, versículos de 30 a 34, Naquele tempo, os apóstolos, reuniram-se com Jesus, e contaram tudo, o que haviam feito, e ensinado, ele, lhes disse, vinde sozinhos, para um lugar deserto, e descansai um pouco, havia, de fato, tanta gente, chegando e saindo, que não tinham tempo, nem para comer, então, foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto, e afastado, muitos, os viram partir, e reconheceram, que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé, e chegaram lá, antes deles, ao desembarcar, Jesus viu, uma numerosa multidão, e teve, compaixão, porque, eram como, ovelhas, sem pastor, começou, pois, a ensinar-lhes, muitas coisas, Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor, é a liturgia, então, belíssima, deste 16º, domingo do tempo comum, 22 de julho, de 2018, a cor dos paramentos litúrgicos, hoje, é verde, e neste mês, é o mês do dízimo, e a igreja católica, está distribuindo sempre, os seus informativos, impressos, sobre o dízimo, temos aqui, uma informação, muito importante, que destinação, é dada, ao dízimo, o dízimo, que, nós, católicos, devolvemos, mensalmente, a Deus, através da igreja, bem, o dinheiro, arrecadado, com o dízimo, é investido, na própria comunidade, parte dele, fica na comunidade, para a manutenção, da igreja, das salas, de catequese, e demais espaços, da comunidade, e ajuda, aos pobres, outra, vai para a paróquia, manutenção, da casa paroquial, despesas de energia, água, telefone, funcionários, manutenção dos carros, etc, outra parte, vai para as despesas, com o culto, a liturgia, hóstias, vinho, flores, folhetos, outra, ainda, vai, para a formação, de agentes, pastorais, e a assistência, e a promoção, dos mais pobres, e outra, vai, para a diocese, para ajudar, na manutenção, da cúria, olha aqui, está no folheto, do segundo domingo, o dízimo, não acaba, no bolso, dos ministros, ordenados, bispos, padres, e diáconos, é a pergunta, que se faz, olha a resposta, da igreja, não, não acaba, no bolso, dos ministros, ordenados, como já vimos, o dízimo, é aplicado, às necessidades, da comunidade, quanto, aos ministros, ordenados, bispos, padres, é justo, que recebam, um salário, digno, e esse salário, deve, é lógico, ser retirado, do dízimo, a respeito, desse assunto, não deixe, de ler, o texto, esclarecedor, da, primeira, carta, de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 9, ou 9, versículos, de 4, a, 14, eu vou ler, este texto, para vocês, para poupá-los, de procurar, na Bíblia, mas depois, vocês, certamente, podem procurar, capítulo 9, o 9, versículos, de 4, a, 14, vamos lá, será que, não temos, direito, de comer, e beber, ou não temos, direito, de levar, conosco, nas viagens, uma mulher, cristã, como fazem, os outros, apóstolos, e os irmãos, do senhor, e Pedro, ou somente, eu, e Barnabé, não temos, o direito, de ser, dispensados, de trabalhar, alguém, vai, a guerra, alguma vez, com seus, próprios, recursos, quem é, que planta, uma vinha, e não come, do seu fruto, quem, apacenta, um rebanho, e não se alimenta, do leite, do rebanho, será, que estou dizendo, isso apenas, como, considerações, humanas, e a lei, não diz, a mesma coisa, de fato, na lei, de Moisés, está escrito, não, amordasse, o boi, que debulha, o grão, por acaso, é com os bois, que Deus, se preocupa, não será, por causa, de nós, que ele fala, assim, claro, que é por causa, de nós, que isso foi escrito, de fato, de fato, aquele que trabalha, deve trabalhar, com esperança, de receber, a sua parte, se, semeamos, bens espirituais, em vocês, será, muito, colher, bens, materiais, de vocês, se outros, exercem, sobre vocês, tal direito, porque, não o poderíamos, nós, e com maior razão, todavia, não usamos, esse direito, pelo contrário, tudo, suportamos, para não criar, obstáculo, ao evangelho, de Cristo, vocês, não sabem, aqueles, que desempenham, funções, sagradas, vivem, dos rendimentos, do templo, e aqueles, que servem, ao altar, tem parte, do que é oferecido, sobre o altar, da mesma forma, o Senhor, ordenou, que aqueles, que anunciam, o evangelho, vivam, do evangelho, então, são palavras, fortes, e explicativas, do grande, apóstolo, São Paulo, aquele, que foi escolhido, por Jesus Cristo, para levar, a sua palavra, ao mundo, obrigado a você, que acessa, o meu blog, Paulo Roberto Maciel, esse é o canal, no YouTube, o blog, é, reporterpaulomaciel.blogspot.com, e o facebook.com, barra, paulomaciel, da rádio, xalão, a paz, de Cristo, Jesus, para todos. e o cuis, e o quem, ou, ou, Obrigado.